Música Bem-vindos a mais um programa de especial No programa de hoje eu quero falar sobre uma revista Que ainda não foi lançada no Brasil Mas aqueles caçadores de SBN já descobriram Que a Panini vai trazer mais uma série Mais uma revista da editora Sérgio Bonelli Uma daquelas edições especiais que a Bonelli publica Voltada para a livraria Mas que já foi publicada para... Também uma edição especial Mas voltada para a banca que é muito mais barato E eu tenho a versão da banca Eu estou falando de o Chidete Caravaggio Ou Morte a Caravaggio Da Lei Historia Especial Lei Historia Especiale Número 1 Que é do Giuseppe Denardo com Giampiero Casertano E as cores de Ariane Florian Qual que é a ideia? A Lei Historia é uma série que já tem desde 2012 Na Itália E é uma série mensal Uma série de revistas mensais com histórias Com contos fechados Que não é de um personagem específico Cada mês vem uma história diferente Às vezes eles têm arcos maiores de duas, três histórias E às vezes também Eles são... Esses personagens são retomados Aquele Xambara Que eu ainda estou para comprar Que saiu pela Panini ano passado Ele pega duas edições Edição número 2 E a edição número 17 18 Alguma coisa assim De Lei Historia Juntando as duas Para uma edição só Edição única Aqui no Brasil Só com o tema de Samurais Eles começaram a lançar em 2012 Essa série E aí em 2013 Dezembro de 2013 Resolveram fazer a edição especial Que também é tradicional na Itália Lá na Sérgio Bonelli Onde uma vez por ano Sai uma edição especial Daquele título mensal que eles têm No caso de Lei Historia Isso não acontece sempre Mas no caso de Lei Historia A gente tem em cores E por isso que eu disse Das cores Da Ariana Florian E que bonita é essa revista E assim É uma história que está falando Sobre os últimos dias do Caravaggio Que é um pintor italiano Que está vivendo lá Entre 1570 e 1610 E ele foi uma das principais figuras Da história da arte Por trazer uma composição De cor um pouco diferente Do que estava se fazendo Naquela época Assim Para quem conhece a história da arte Só pelas Tartarugas Ninja Toda essa trajetória Que a gente teve De artística Ela não se resume Às quatro Tartarugas Ninja Na verdade Muitos outros artistas Foram responsáveis Por transformações Pela difusão da arte Através do tempo Muitos outros Outras personalidades Do mundo da arte Foram até mais importantes Do que algumas Das Tartarugas escolhidas No caso do Caravaggio Que o nome dele É Michelangelo Merizem Caravaggio Não tem nada a ver com Michelangelo Ou Bonarotti Que é Ele era mais um escultor Embora É mais conhecido Pela Capela Sestina E pela Pietá O Caravaggio Ele vai ser conhecido Por essa Aqui tem trechos Partes da arte dele Que são quase Apreciações Artísticas São colagens Da arte Desse Desse pintor Que dá pra ver Um pouco Dessa brincadeira De claro Escuro Desse Desse alto contraste Que ele faz Em pinturas Extremamente realistas Não mais tão idealizadas Como era No Renascimento Ele faz parte De uma transição Do Renascimento Para o Barroco Na verdade Muito do que a gente conhece Do que a gente Aprende Sobre o período Barroco Vem da obra Do Caravaggio Então suas pinturas Têm esse alto contraste Ele tem Uns fundos escuros Os personagens Eles estão sempre Ressaltados Com uma Certa Iluminação Meio Irreal Que parte Dos próprios personagens Para eles Pularem Da própria Obra Da própria Do substrato Que ela está Que ela está Pintado Que é sempre Muito escuro Essa aqui Olha só Para quem reclama Da Panini Ou da Mitos Que as Edições estão Todas zoadas Essa aqui é italiana E está tudo descolando Aqui a pintura Do Davi Segurando a cabeça Do Golias Mas no caso A cabeça do Golias É a cabeça Do próprio Caravaggio A história Que fala Morte A Caravaggio Justamente porque O Cardial Villanova Ele coloca a cabeça Do Caravaggio A prêmio O Caravaggio Já estava sendo Perseguido Por ter matado Uma Uma pessoa Na verdade Depois ele se defende Falando que era um duelo Então ele nunca foi um assassino Dentro de duelos As duas pessoas Estão em pé de igualdade E quem Quem matar o outro Está defendendo a própria honra Então sai Da característica De assassinato Mas depende Se você tiver mais gente Vendo para testemunhar Esse duelo Se você só tiver duas pessoas Mas o grande lance É que o Caravaggio Ele não é o personagem Principal dessa história A gente acompanha A fuga dele Os últimos quatro anos De vida Do personagem Desse personagem histórico Por vários países A Itália ainda não era um país A divisão política Ela era diferente Então o Caravaggio Ele vai fugindo De um lado para o outro Tentando buscar abrigo Ele chega A se juntar A ordem da Cruz de Malta Mas depois ele Quebra as regras Da ordem da Cruz de Malta Inclusive Entrando no embate Com um dos líderes Ele é preso Depois foge Com a ajuda De duas pessoas Que estão indo atrás dele Para matá-lo Então Vamos tirar ele da prisão Porque vai ser mais fácil matar Um desses É o personagem principal No fim O protagonista Pablo Serrano É um capitão espanhol Que foi contratado Pelo cardeal Vila Nova Para procurar o pintor E matar o pintor De vez A outra pessoa Que é O antagonista Dessa história Talvez um vilão Porque ele tem Todas aquelas características De ser meio Babaquinha mesmo É um francês É um mercenário francês De Boazá Que também está atrás E quer matar o Carvalho De qualquer forma Cortar a cabeça dele E levar Para Roma Para conseguir o seu dinheiro É bem divertida Essa briga Essa caça Um gato e rato Um perseguindo o outro Viajando por vários locais Da Itália Inclusive passando por Regiões Como Nápoles A Sicília Ou Malta Que nem é necessariamente Na Itália Mas com Um rigor artístico Surpreendente Que Você tem as Fortalezas Castelos Sendo retratados De uma forma Extremamente precisa E se vocês forem Na Pegar no Google As imagens Vocês vão encontrar Essas fotos Praticamente são fotos Que foram retratadas Aqui nesses desenhos Muito legal Vale bastante a pena Quando sair a revista Pela Panini Que Sai nesse primeiro semestre Vai ser publicada ainda Nesse primeiro semestre Provavelmente Vai vindo um formato Maior Aquele formato Do Xambara Do Mr. Non Speciale Do Deadwood Dick Que é um formato Capadura Um álbum Do estilo álbum É Álbum francês Né Isso Foi a mesma forma Que foi publicada Na Itália Numa segunda Essa aqui foi Foi material de banca Mas Depois ele foi Relançado Para a livraria Como eu disse Eu prefiro material de banca Porque Embora esteja descolando Ela já é suficiente Para uma leitura Muito bonita Dá para apreciar a arte E era 6 euros Enquanto A versão Para a livraria É 24 euros Logo Se vocês quiserem comprar Vale a pena comprar o brasileiro Porque vai sair Bem mais barato Do que 24 euros Mas enfim O Xílio de Caravaggio Ou Morte de Caravaggio Deve estar Vindo para as Livrarias especializadas Para as Para as Amazons Da vida Não sei se sobrou Mais alguma Depois dessa Última leva De falências De livraria Mas vale a pena A arte é muito bonita A história é bastante Dinâmica Tem muito texto Tem uns Diálogos Onde eles vão discutir Justamente História da arte Alguns detalhes Específicos Mas não são chatos Eles são Eles são importantes Para a trama Para você entender O personagem Para entender o período O que está acontecendo E também Eles trazem um pouco Dessa cultura artística Que aqui no Brasil Existe muito pouco Então não sei Eu acho que é uma Ótima compra Vale bastante a pena Vão atrás De morte A Caravaggio Pela Panini Pela Panini Comprem pelo link Da Amazon Quando surgir na Amazon Que vai Vai entrar em prevenda Provavelmente Vai ser o principal local Para encontrar essa obra Compre pelo link Aqui do Chabado Presto Vai ajudar Bastante o canal Mas fora isso Curta o vídeo Assina o canal Me siga no Instagram No arroba Presto Gaudio E compartilhe Esse vídeo Específico até Para falar Para as outras pessoas Para conhecer Essa Essa revista Da Bonelli Que vai retratar Um dos personagens Um dos personagens Mais importantes Da história da arte Desse Final do século XVI Início do século XVII Personagem que inclusive Está saindo também Pela Veneta Com histórias Onde o Caravaggio É o protagonista São dois volumes Um já saiu faz tempo E está saindo o segundo Mas o álbum Se não me engano É francês Tem que ler eles também Deve ser bem interessante Mas enfim Já estou falando demais Espero que tenham gostado do vídeo Comentem aqui A gente conversa Os comentários Se vocês conhecem Essa série Lê Historie E os títulos Que foram publicados nela Eu tenho Pouquíssimos Pouquíssimas revistas Desse título Mas eu pretendo Sempre que arranjar Um espaço Conseguir ler E depois trazer Para um vídeo Então a gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos